Bom dia galera, bom dia domingo! Aqui na cidade de Lousana, Suíça São 15 horas e 35 minutos É 5 horas a mais que no Brasil Estou aqui no meu bar Deixa eu acender a luzinha aqui Pra vocês ficarem mais chiques e bacanizados Olha, eu que botei esse LED aqui Bonito né? E aqui tem uma outra caixinha Essa lampadazinha aqui Ela é uma lâmpada com música Por Bluetooth Se liga o celular ali Além de ser a lâmpada Ela toca a música Olha os meus quadrinhos Hoje eu vou buscar mais um Olha lá, aqui lá naquela coisinha É macadâmia, naquele vidro Tipo uma castanha, é do Brasil E olha lá Ruy de la Suave Rua da Sede Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês Como eu ando muito Nessas cidades medievais Aqui na Suíça Quero mostrar aqui uma Genuína faca medieval Olha Uma faca que tem mais de trocentos anos Ela é O formato autêntico Da época Que era Aquelas Medieval Essa é uma bainha aqui Provavelmente ela foi feita Pra composição dela Não é original Mas olha a faca Mas olha a faca Aí você vai dizer Pô E o rapaz aqui Olha como que ela é feita É uma faca medieval Autêntica Batida no martelo Na forjada Na forjada No fogo Da batalha Das guerras Medievais E você vai dizer Vai cortar Na minha mão Você não vai cortar Tem um bacon aqui Que é um bacon diferenciado De todos os bacon Que eu já comi Porque ele não tem química Esse aqui é o bacon puro Ele é como se fosse Uma carne seca Ele não tem aditivo Não tem aditivo de sabor Nada Ele é simplesmente O bacon defumado Eu vou dizer Ah mas todo bacon Não Não é Não é porque A maioria do bacon Ele vem com Muito aditivo químico Pra dar sabor E dar gosto nele Esse bacon aqui Ele simplesmente Tem gosto de carne defumada Ele é um bacon defumado E olha A faquinha Ó Tira da gostura O que você quiser Hum Olha Ó Tô nem fazendo força Só que o peso Da faca E ele é uma lâmina grossa Não é uma lâmina fina Não Ela tem um corte Muito bom Pra ser uma faca Da época Olha pra vocês Ela não é uma lâmina fina Não Ela é bem grossa Deixa eu ver Se eu consigo pegar Olha só Não tem polimento Ela é Todas de Espareia Né Olha Ela é Não É um fio Não é tão fino Mas ela tem um corte Muito forte Né Batida no martelo Feito tipo ferreiro Né Uns desenhos Estranhos aqui Então essa aqui É uma autêntica Faca Medieval Medieval O que vocês acharam Legal né Valeu galera Um abraço Fui Bom